A vida passando por mim Já nem sei mais quem sou Nem para onde eu vou Saudade, saudade, saudade Foi que restou Saudade, saudade, saudade Foi que restou Lembro-me ainda Roças que ofertei Para você Jurando amor eterno Sem saber Que o amanhã Fosse o começo do meu fim Pois do seu caminho Me perdi A vida passando por mim Que vou fazer Se o amor desejado por mim Está com você Já nem sei mais quem sou Nem para onde eu vou Saudade, saudade, saudade Foi que restou Saudade, saudade, saudade Foi que restou Lembro-me ainda Roças que ofertei Para você Jurando amor eterno Sem saber Que o amanhã Fosse o começo do meu fim Pois do seu caminho Me perdi Eu vou te dar um fim Eu vou te dar um fim Eu vou te dar um fim E eu vou te dar um fim Obrigado.